Após o vídeo do Papa Capim fer expulso da casa da sogra Viralivar, muitas respostas ficaram nas sombras. Pessoas disseram nos comentários que o Dinho estava pagando pelo que ele supostamente tinha feito, pois segundo algumas pessoas, o Dinho Cap teria largado a sua primeira esposa que estava doente e trocado por uma mais nova após a fama. E hoje que perdeu relevância e está sem dinheiro, foi abandonado pela esposa nova. Só que essa história é cheia de verdades e mentiras, na qual nos obrigou a nos aprofundar. Dinho Cap era pedreiro e ganhou uma fama repentina após um vídeo seu com o seu pássaro Papa Capim viralizar. Isso fez com que Dinho fosse em alguns programas de TVs como o Ratinho e o Programa do Faro, ganhando até mais de 30 mil nesse último. Dinheiro a qual uma boa parte foi destinada à sua esposa na época para custos de despesas em seu tratamento. Ele alega que largou essa esposa porque essa batia nele, e fez ilumas revelações que agora o canal Triburbana vai disponibilizar. Se prepare porque as verdades por trás dessa história vai te surpreender. Agora me diga uma coisa, depois desse sucesso todo, aí você separou da mulher e arrumou uma mulher nova, está feliz pra caramba, eu estou sabendo de que você está. Cara, eu estou feliz, feliz é pouco, estou amando. Porque assim, sabe lá, três anos atrás, né, o povo disse assim, Ah, mas você criou fama e deixou a mulher, porque ninguém conhece a história, né, do Papa Capim, ninguém sabe como foi que aconteceu. Três anos atrás, eu já era separado, só que ela era doente, né, e eu ficava tomando em conta dela, como os filhos eram pequenos, né, e eu fiquei tomando em conta dela. Aí quando aconteceu a explosão do Papa Capim, aí usei minha imagem, né, que Deus me deu minha imagem, e arrumei um médico pra ela, foi tudo daquele jeitinho, né, daquele jeitinho, ah, o cara famoso, é, tomou. Aí deu tudo certo, graças a Deus tudo certo, ela lá hoje tá sardinha, né, tá cuidando dos meus filhos. Aí foi a época, eu disse, espera aí, não vai dar certo, ela, ontem eu tava fazendo um show na, fazendo um show em Salvador. Aí recebi, quando cheguei em casa, recebi uma, olha, rapaz só, quando cheguei em casa, recebi uma carta, é, pensão alimentícia, como assim, pensão alimentícia, eu nem saí de casa ainda, já tá com isso aí. Aí fui lá, fiz meus negócios, então peguei meus negócios, e fui pra casa da minha mãe, entendeu? Mas eu já tava separado, só que não, assim, separado dela, assim, eu dormia no sofá, e ela dormia na cama com os filhos, separado dela, assim, só que morava dentro, entendeu? Daquele jeito, tem pessoas que se separam, mas não saem de casa, mas ficam dentro de casa. Tem pessoas que não entendem, né, pessoas, ah, é, não. Mas eu era assim, entendeu? Porque meus filhos eram pequenininhos. Aí, como ela fez esse negócio, também ela tocou fogo em mim, né, a primeira vez, e que queria me matar. Ela tocou fogo em você? Não sabia dessa história, não? Eu tô, eu acho. Mas como assim, por quê? Porque você queria sair de casa e ela... Não, menino, porque eu tava, ela não acreditava em tudo que tava acontecendo, ela disse, ela disse assim, que tudo que isso que tá acontecendo é negócio do demônio, eu disse, olha, Deus me abençoou de um jeito, e você não entende, entendeu? Aí ela, e o demônio, ela até baixou nela de um jeito, disse, eu vou levar você de um jeito, antes de você me levar, eu saio daqui, aí eu chamei um pastor lá pra benzelar ela lá pra lá, eu digo, casa de mãe, eu não fico não, história longa, eu tenho um livro assim, ó, pra escrever. Mas aí conta a história da pensão, aí como é que você... Não, a história da pensão, conta aí, eu fui com um advogado pra lá, né, e nós deixou certo lá, pra todo mês, eu, da pensão alimentícia do menino lá, entendeu? Até hoje, graças a Deus, eu nunca voltei. O apartamento que você comprou, que eu acompanho você na rede social, eu vi quando você comprou a casa. Não, o apartamento não comprou não, é do governo, do governo, aquela minha casa, minha dívida. Sim, é, não, eu sei, mas você comprou, é seu, enquanto você estiver pagando, é seu. Minha casa, minha dívida, aí deixei tudo com ela, ó, o que eu saí de casa lá, vai ser mentira, o que eu saí de lá, só saí com o meu passarinho, e a minha roupa, deixei tudo, deixei a cinquentinha dos meus sonhos, cotinha, deixei sonho, deixei tudo, mas eu disse, Deus vai me abençoar de um jeito, Deus vai me dar tudo de volta, e você vê, se você falar em Deus, se você pedir a Deus, ele te dá em dobro, e Deus te deu um amor, e Deus, poxa, te dá em dobro, amor do meu sonho, do meu sonho, você acredita que você está amando pela primeira vez? Cara, hoje eu estou, que amor é isso? Upa! Quer de uma? É não, vida. É, vem para cá, vem para cá, aí, aí, olha aí, gente, bota o microfone mais um bem, para vocês dois aí, me diga uma coisa, de onde veio tanta paixão, que homem apaixonado é esse, o que é que você fez? Você usa o que? Mel, leite moça, o que é que você usa? Fala para mim, foi a Umbanda, você fez isso? Não, gente, é uma dancinha especial, que a gente tem, um com o outro. Eu sou a mulher do Papacapê, gente, se me deram fazer necessidade, não tenho nada na minha casa, e quando eu fui me operar, ele nunca pagou nada para mim, tudo foi pelo SUS, eu paguei, o carro foi R$1.500,00 de carro, comprei remédio, eu tenho prova, está tudo ali, a receita, e está faltando tudo, indicado para os meus filhos, olha aqui, gente, está vendo? Eu uso essas coisas aqui, não é mentira não, aqui eu uso, está vendo? Se eu perder essas bolsas, se eu não pegar, já hoje eu fui pegar, se eu não pegar, eu tenho que comprar, são R$199,00, 10 bolsas dessas, olha aqui, está vendo? Poder mostrar, está vendo? Todo mês eu tenho que pegar, se eu não pegar, eu tenho que comprar, onde é que eu vou mandar ele para comprar? E o dinheiro que ele manda é R$400,00, mal dá para os filhos dele, e ele fica falando de mim na internet, falando dos meus filhos, o meu armário não tem um arrozinho, só tem um quilo de arroz, um pacote de macarrão, a geladeira está seca, ele fica falando de mim na internet. gente, é porque ele não sabe que ela usa essas sondas, eita, tá vendo gente, eu uso, é a sonda da necessidade dela, eita, tá vendo? não é mentira não, agora ele fica falando da minha vida, agora ele vai botar na delegacia, como ele disse que era, se eu não parasse, ele ia botar na, abre um B.O., ele disse que ia botar na delegacia, agora os filhos dele, estão passando fome, ele curtindo com aquela rapariga, cadê que ele manda o dinheiro? ele só manda R$400,00, gente, não é brincadeira não. Essa mulher é um senhão, eu só tenho uma coisa para dizer, que Deus tem a pena dela. E outra, como era o meu relacionamento? Eu era muito perturbado, era muito perturbado, era botar de casa para fora todos os dias, botar de casa para fora todos os dias, mas eu nunca abandonei, sempre ficava ali, apanhando, mas ficava lá do lado, por causa de que? Por causa dos meus filhos, eu não olhava para mim não, eu olhava para os meus filhos, mas chegou uma hora que eu não aguentei, então eu tive que sair de casa, ou eu saía, ou eu morria. Bom, quando foi que eu comecei a ganhar melhor? Foi quando eu comecei a trabalhar no circo, né? Eu comecei a viajar, aí comecei a ganhar um dinheirinho, mais ou menos, né? Quando eu estava no circo. O que eu fazia com o dinheiro do circo? A maioria do dinheiro do circo, eu mandava para ela, né? Porque eu estava na Bahia, e em Pernambuco, Bahia, começava a depositar dinheiro na conta dela, né? O dinheiro do circo, eu mandava para ela. Boa pergunta, enviava, quando eu estava na Bahia, sempre eu enviava dinheiro para ela, né? Era um dinheiro absurdo que eu mandava para ela. Eu nem sei se eu ainda tenho esses comprovantes, mas eu vou até procurar, agora me deu preocupação, mas eu ainda tenho uns comprovantes guardados, né? E assim, era uma forma de eu estar garantido, como uma pessoa veio e me dar conselho, disse, olha, cara, não dá dinheiro em mão, aí eu disse, por quê? Porque um dia você pode precisar, né? Desses comprovantes, então ele perguntou, ela tem, é, é, conta na caixa? Eu digo, tem, então faz isso, olha, começa, é, mandar dinheiro pela poupança dela, porque tu vai precisar um dia, parece que o cara estava aduvinhando, eu disse, olha aí, conselho do meu amigo, parece que ele estava aduvinhando, aí foi aí que eu comecei a mandar dinheiro para ela, né? No cartão dela, com certeza, com certeza, com o dinheiro que eu comecei a receber, comecei a comprar móvel para dentro de casa, né? Comecei a comprar móvel para dentro de casa, e fui ajeitando a casinha, né? É isso aí, ajeitando, daquele jeito, né? Com fogão, anjadeira, televisão, cama, guarda-roupa, né? E móvel, e o sofá também. Rapaz, essa daí, agora foi engraçada, viu? Quando ela me botou na justiça, né? Eu estava na Bahia, né? Estava na Bahia fazendo um show, quando eu cheguei em casa, eu recebi uma notícia, né? Uma carta me intimando que ela comigo, né? Como é que uma pessoa está junto, aí bota eu na justiça, né? Pensão alimentícia, como? Pensão alimentícia, se eu ainda estava em casa com ela. Eu só tive a notícia que ela me botou, porque eu estava na Bahia, né? Trabalhando, fazendo um show, quando eu cheguei em casa, aí tive uma notícia, você recebeu uma notícia, né? Que você tem que ir lá na justiça, que ela botou você como pensão alimentícia, eu disse, como é que pode? Eu já vi a pessoa quando você para fazer isso, né? Imagina quando está junto, né? Essa foi engraçada, viu? Pense! Bom, eu fui na defensoria pública, porque ela, 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 ela botou na justiça, mas só que eu fui, né? Eu fui sozinho, quando cheguei lá, ela não compareceu lá, ela não compareceu, e eu fiquei lá com a cara de mané, esperando. cara, o motivo de eu sair de casa é bizarro, né? É bizarro, se vocês acreditam, eu, eu apanhei de sete horas da manhã até quatro horas, me pense, eu apanhei, não vou mentir pra vocês não, gente, eu tô aqui, mas, mas eu apanhei, viu? Eu apanhei, e se vocês saberem o quanto eu apanhei, eu sou, não sou corajoso não, eu sou mole de imagem, pense, apanhei, viu? Foi até, é engraçado, mas eu vou falar a verdade, eu apanhei, se eu tenho prova, se eu tenho prova de agressão, tenho, eu tenho um vídeo dela querendo me bater, se não fosse o filho dela, se não fosse o filho dela ter me ajudado, eu acho que eu não estaria aqui pra contar essa história todinha que tá acontecendo nesse vendaval, tenho, tenho prova, tenho tudo, tudo, tudo eu tenho, tenho tudo guardado, parece que era Deus que tava dizendo, guarda tudo filho, que um dia tu vai precisar, bom, quando eu saí de casa, quando eu saí de casa, se eu levei alguma coisa, vocês acreditam que eu só levei alguma roupa e os meus passarinhos? Porque eu deixei moto, deixei som, deixei casa, deixei tudo, deixei a casa dela mobiliada, sabe que é mobiliada, deixei a casa dela toda, duas televisão que eu tinha comprado, né? Deixei tudo, só levei só o passarinho e a roupa do couro, pense, se eu enviava dinheiro pros meus filhos, até hoje, até hoje, eu envio dinheiro pros meus filhos, nunca deixei meus filhos passar fome, sempre mantendo o papel de pai, né? Ele, pai, manda isso, eu mando, pai, compra isso, eu compro, pai, eu quero isso, eu mando, porque eu nunca tive nada na minha vida, né? Eu pedi o meu pai, meu pai também, graças, né? Meu pai não tinha, né? Mas hoje eu tenho e hoje eu dou meus filhos do bom e do melhor, viu? Boa pergunta, se eu tenho seis filhos com ela? Não, eu tenho dois filhos com ela e quatro são pais diferentes, né? E uns estão dizendo aí, Adilma, você separou da mulher, deixou ela de cama, disse, não, quando eu saí de lá, eu deixei ela estabilizada, deixei ela com apartamento, com casa, com tudo, né? Eu deixei os dois filhos dela, né? Empregado na empresa da minha amiga, né? Não sei se ele ainda hoje está, mas se ele tiver, que Deus abençoe ele, né? E ela também estava recebendo do governo, né? Estava recebendo do governo e, claro, e recebendo de mim, né? Que é a pensão dos meus filhos, né? Então, eu deixei ela certinha, né? Com a cabeça erguida. Pois é, Adinho, essa foi a parte tranquila, mas agora vamos para a parte sinistra dessa história. Papacapim já estava ganhando um ótimo dinheiro quando conheceu a sua nova esposa, Eliane. A diferença de beleza entre o casal já intrigava seus fãs. Segundo o site SocialBlade, na época em que eles se conheceram, o Papacapim ganhava o seguinte valor. O importante aqui, outras informações importantes sobre o canal do Dio Cap, do Papacapim. Aqui diz que o canal dele tem 553 vídeos, tem 494 mil inscritos no canal, tem mais de 42 milhões de visualizações, é um canal BR, um canal brasileiro, é um canal na categoria comédia. A categoria tem tudo a ver aqui com o canal dele. Nos últimos 30 dias, o canal dele teve mais de 4 milhões de visualizações. Nos últimos 30 dias, o canal dele teve 38 mil inscritos no canal. E agora eu quero mostrar quanto o Papacapim ganha por mês e quanto o Papacapim ganha por ano. Por mês, o canal dele ganha o equivalente a mil dólares, podendo chegar a 16 mil e 200 dólares. Por ano, o canal dele ganha 12 mil e 200 dólares, podendo chegar a 194 mil e 500 dólares. Esse é o valor que ele ganha por ano. Por experiência própria, podemos dizer que geralmente é a metade do valor máximo. Isso daria 8 mil dólares, que convertido para reais fica na faixa de 39 mil e 221 reais. Ou seja, quando o Papacapim conheceu sua nova esposa, ele ganhava por volta de 40 mil reais por mês. Só que em 2023, o Dinho Capi já não faz tanto sucesso e seu faturamento sofreu uma queda brusca, pois a renda do canal do Dinho em 2023 é de 430 dólares por mês, que fica algo em torno de 2.300 mensais, fazendo uma média de 260 mil visualizações por mês, muito abaixo dos 4 milhões de dois anos atrás. Só que esse valor era ainda para ser mais abaixo. Portanto, após o Dinho ser supostamente posto para fora de casa, seu engajamento começou a subir novamente. Fato parecido com o que aconteceu há menos de um ano atrás quando a Eliane também largou o Dinho por rede social. Só que os internautas já pareceram ter matado a charada, pois eles alegam que isso tudo é por engajamento e os dois continuam juntos. E fato que ganhou força após o último vídeo da Eliane ao dizer que os dois permanecem juntos e ainda estão procurando casa. Mas no momento que ela deixou claro em um vídeo que o Dinho engana seus seguidores por uma vaquinha de uma casa inexistente, isso não é correto. Gente, encerra a vaquinha, não tem mais vaquinha porque a vaquinha está indo para a conta do Dinho. Eu não vou ter participação na vaquinha, não vou ajudar o Dinho a se sustentar porque eu vi que o Dinho é um fraco, eu pedi ajuda para ele. Eu falei, Dinho, me ajuda a arrumar um aluguel. Você está me excluindo. Não, não é isso. Eu falei, Dinho, vamos sair de casa. Lá fora a gente recomeça a nossa vida. Você tem sim, Dinho. Você está recebendo de uma rede social um bom dinheiro que dava para você pagar pelo menos um aluguel por mês. Seria uma despesa. Porque você não está dentro da sua casa. Dentro da sua casa. Pessoas humildes gostam do Dinho e ajudam de coração. E se a esposa do cara diz que é falcatrua, aí fica difícil confiar em alguém, né? Ao que tudo indica, Dinho continua morando na casa da sogra. Assim como ele morava na casa da sua antiga mulher quando teve que sair e ir embora. Internautas questionam se o Dinho não comprou casa quando era famoso e ganhava bem, por que raios ele compraria agora com vaquinha de fãs? É isso que queremos saber. Fica aqui no canal, o espaço é aberto caso alguém mencionado nesse vídeo queira se pronunciar. Mas e você aí de casa? Acha que tudo isso foi por engajamento? Se inscreva no Tribo Urbana e diga nos comentários o que você acha de toda essa história. Até a próxima!